Música Bem vindos a Máxica do Prazo Especial No programa de hoje eu vou continuar com o Rei das Trevas Ele trouxe vários times, vários spin-offs, minisséries Que como eu disse anteriormente ele não é essencial para leitura E até por não ser essencial eu acredito que esse vídeo vai ser um traço de audiência Mas eu estou lendo, então vamos lá No programa de hoje eu vou trazer a revista do Venom Mas não para falar sobre o Venom, que eu já comentei Para falar sobre Simbionte Spider-Man, King in Black, número 1 a 5 E também acabei lendo a história do Namor Que foi publicada no encadernado próprio E que... vou começar com ela Assim, a história do Namor, ela é do Kurt Busiek E eu gosto bastante do Kurt Busiek Em várias histórias, várias fases de personagem Seja da Marvel, da DC ou mesmo de fora dela Ele trabalhou com o Conan, ele redefiniu o Conan da Dark Horse Mas com o Namor, o problema eu acho que é o personagem Bem, essa história foi lançada em 5 partes Aqui no Brasil foi feito um encadernado próprio da revista E ela é meio que continuação de Atlântida Ataca Ou Ataque Atlântida Alguma coisa assim, porque aqui no Brasil não foi publicado Também foi uma minissérie em 5 partes E que mostra um desentendimento de Atlântida Tem uma ligação com os agentes de Atlas Que também é outro grupo de personagem Que tem... bem, tem o Amadeus Cho, tem a Silk E outros... e outras pessoas Que a gente viu no... viu o grupo se unir Na história Guerra de Reinos Guerra dos Reinos, eu esqueci o nome Que é do Thor Mas depois ela teve uma mensal de... Foi cancelado rápido, de 10, 12 edições Que não foi publicada aqui Depois tem o Atlântida Ataca Com mais 5 edições Com o Agente de Atlas que não foi publicado aqui E aí finalmente a gente chega no Namor O Namor do King in Black, do Rei das Trevas Ela vai mostrar o que esse personagem O Príncipe Submarino fez Pra tentar evitar a infestação, a vinda Ou pra tentar reverter a situação com o Rei das Trevas Mas a história vai se passar nas memórias do próprio Namor Bem, a gente vê primeiro o Namor vindo pra Atlântida Pra recuperar uma pedra Que teria... teria algum poder contra o Rei das Trevas Ou teria alguma ligação com ele Só que ao invés da gente ter essa história Ter uma aventura que aconteça nesse... nesse momento O que a gente vai acompanhar ao longo das edições É as memórias de quando o Namor era jovem 80 anos no passado, isso deve ser 1930 Mais ou menos, né? Antes da Segunda Guerra Mundial Quando ele era um jovem adulto, pelo menos Aí ele, junto com outras pessoas O Atuma, por exemplo, que vai virar um grande inimigo dele Faz uma parceria E eles se juntam com um grupo atual daquele momento Que eram cinco mulheres super fodonas do exército de Atlântida Que era chamado de Maré Veloz Aí eles vão atrás de recuperar essa pedra A pedra acaba possuindo várias pessoas A Maré Vermelha, né? Todas as mulheres, elas são possuídas E elas começam a tocar o terror A destruir tudo E o Namor que tem que fazer frente Mostrando justamente esse embate Kurt Busk nem tenta esconder Ele usa Hilé, ele usa Lovecraft Ele usa os deuses antigos que viviam antes Da civilização atual E que reinavam e criavam Criaram uma civilização Ou entidades que regiam as pessoas E os seres vivos há muito, muito tempo atrás Um dia dormiram E essas coisas, e a pedra tem ligação Com esses deuses Antigos deuses, antigos cutulianos E desde que caiu os direitos do Lovecraft Parece que todo mundo está usando Não parece estar mesmo usando E alguns não fazem nem questão De tentar dar uma enganadinha Não, não é bem assim Não é Lovecraft É outra coisa Mas o Kurt Busk falou Ah, foda-se, eu quero falar mesmo É a cidade de Hilé É essas entidades, os grandes deuses antigos Vai nomeando e tal E aí a gente vê uma história de aventura No passado Que vai ter, talvez, alguma influência De fantasia medieval Acho que lembra muito Um grupo de RPG buscando Um artefato antigo Enfrentando criaturas Sendo traído E tendo uma vitória amarga no final Então, enfim Eu não sei se é por causa do... Do autor, não é Eu gosto do autor Eu até gosto da temática Mas eu não sei se o Kurt Busk Não estava muito inspirado Ou se eu detesto mesmo o namoro Com todas as minhas forças Mas eu não gostei dessa história Eu achei ela arrastada Achei os desenhos Eu até esqueci o nome do desenhista Quando vai para o passado É um desenho que vai remeter Lá aos anos 60 até Eu não diria nem 50 É uma mistura Meio louca Podia ser mais voltado aos anos 40, 30 Mas aí a arte seria mais problemática Talvez até na narrativa Para o desenhista resolver Mas enfim Não gostei E valeu a pena não ter comprado A outra revista que eu queria comentar É justamente do Simbionte Spider-Man Que aqui Essa série do Simbionte É uma série de minisséries Que o Peter David vem escrevendo Sobre um período O período onde o Peter estava Com o uniforme negro Com o Simbionte ainda Antes de descobrir Que a roupa que se refazia E que tinha até infinita Era uma criatura viva E as primeiras São retcons E nos primeiros dois arcos O que a gente acompanha É o Simbionte fazendo suas aventuras Com o Peter dormindo Basicamente ele está dormindo Dentro da roupa E aí é o Simbionte que faz as coisas Não tem muito diálogo Porque o Simbionte não falava na época E isso tornava a história Como um retcon Mas que não influenciava em nada Com a história principal Durante esse período Nos anos 80 Era o David Michelini Que fazia a arte Ou o roteiro Na época Eu esqueci o nome do roteirista Mas durante esses anos 80 O Peter ele apagava várias vezes A gente sabe que ele lutava Ele ficava muito cansado Acontecia alguma coisa E é isso que o Peter David Está querendo tratar Nesse terceiro encadernado O Peter ele não está dormindo Existe uma interação Presente do Peter Usando a roupa do Simbionte Durante toda Durante toda a história Que no final vai resultar Numa limpeza da memória Através do Fijia Então basicamente O que a gente tem Nessa Simbionte Spider-Man Ou em toda a série Do Simbionte Spider-Man Que já é a décima Da décima, décima quinta Edição que a gente tem Nessa compilação O que a gente encontra É uma história no limiar De um retcon Que conta eventos passados Mas são irrelevantes Para o presente E nesse momento Nessa história Como eu disse Que existe O que o Peter está Atuando Com consciência A gente vai ter Uma mistureba De várias e várias coisas Começa a ter um eclipse Bizarro Vem uma entidade Que depois possui O Alistair Smite Aqui nessa página E aí essa entidade É uma criatura Que é basicamente O prenúncio Da invasão do Knu Numa entidade das trevas Não é necessariamente Nomeada Mas tem ecos Em várias criaturas Das sombras Que a gente vê Na própria saga Do Knu Como o Grendel E a mãe do Grendel Que a gente viu Na revista da Grito Bem, aqui está A representação Dessa criatura E para enfrentar Essa criatura O próprio Homem-Aranha Ele acaba indo Para o espaço A gente tem uma mistura De Cavaleiro Negro Do Kang Do Rocket Do Rocket Raccoon E outros personagens Aqui o Cavaleiro Negro A gente descobre O poder da espada De Ébano E é aqui que a gente Tem essa ligação Da espada de Ébano E que ela pode Provocar alguma coisa Com o Knu Alguma origem Ligada Ao Rei das Trevas Mas Como eu disse São coisas Bem Bem Relevantes Olha só O Merlin Aparecendo Pelo menos Uma representação Do Merlin Que sempre Fica na cabeça Do Cavaleiro Negro Enfim A história vai se desenvolvendo Uma psicodelia Bizarra Completamente surreal As coisas Que vão acontecendo Isso tudo Para depois Ser completamente esquecido Como se nada Tivesse acontecido Porém Tem esse final De Tudo que aconteceu Na verdade Aconteceu Mas ninguém lembra Então É como se não Tivesse acontecido O grande lance É que ela é divertida O Peter David A gente sabe contar Uma história legal É o Greg Land Que faz A arte E bem Toda essa Ida e volta E coisas Que acontecem Ela é interessante E está dentro Da revista do Venom Eu já ia comprar De qualquer jeito A Venom Foi super importante Para a revista Do Rei das Trevas Nessas revistas A gente tem A minissérie Do Thunderbolts Que eu gostei bastante Então o simbionte Spider-Man É mais uma vez Aquela história Que poderia nem ter existido Poderia Mas Não fere Assim Não fede E nem cheira A revista E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba Pessoa Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Tem qualquer agregador de áudio No Spotify No Anchorage Procurem lá E vocês vão Vão se divertir São programas de certa forma temporais Dá pra escutar qualquer um Em qualquer momento E além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Venom Tem na Amazon Namor também tem na Amazon Então comprem por lá Se vocês forem comprar A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos